Esquipa aí, meu nobre, esquipa aí, véi! Aí, vambora! Opa! E aí, véi! Aqui quem fala é o... Calma, calma, é mentira. Pra rir, pra rir, pra rir. Ó o bicho ali, ó o bicho ali, ó a mãozinha, mãozinha. Eu já vou agachar agora, já, foda-se. Bora, Bill! Pô, essa câmera serve pra alguma coisa? Serve. Pra fazer um vlog aqui no meio do rolê, ó. Vai, dá um oi aqui pra câmera. Fala, galera do Gabisplanet! Estamos aqui, mais uma vez, vendo todos os passos desse ser irracional chamado Begs Azevedo. Vamos ver agora. Ele está correndo sem nenhum pudor, mesmo sabendo que tem um quadruped na frente dele e louco pra matar ele. Achei uma chave! Ele executa um asso viu, ele vai soltar o dedo do control. Agora! Três, dois, um. Agora! Três, dois, um. Ficou com o cu na mão agora, né? Vai pra caralho! Tem boa dificuldade, Nightmare! A gente colocou agora. Qual é meu cobre? O que pode ser melhor? Janta e live do Renan. Pô, só se fosse janta, live do Renan. E janta comigo também, eu tô com muita fome, mas... Muito obrigado! Guinas, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu objetivo é travar o monstro, tá? Pensei que ele ia cantar você, você, você... Achei outra chave! Peraí, você já tinha uma já? Já! Eu vou esperar lá então, foda-se. Cara, é nos mesmos lugares? Não, aleatório. É um herói, né? Ai, caralho. Gente, achei as três chaves, tô indo embora. Achou? Achei as três! Boa! 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 Não, não foi sua culpa, mano, foi minha. Não, eu assoviei. Ué, vocês estavam brincando com o bicho aí, igual um pet! Eu tô chorando, cara. Desculpa, Corey. Na hora que eu assoviei, você passou e o bicho veio com tudo e tipo... Ai, cara... Não falo nada, mano. Eu tomei um aí cassinão na orelha mesmo. Nossa, velho, não bota uma fé, cara. Cadê o desgraçado? Tá ali, né? Tá chorando, desculpa. Nossa... Olha, achei o outro Corey daqueles. Achei um botão aqui, véi. Achei um botão aqui, como é que eu chego nessa merda? Agora, por favor, ajuda a apertar o botão, por favor. Eu vou ajudar. Não fica brincando com o bicho como se ele fosse um gato, tá? Obrigado. Cara, como é que eu faço disso, mano? Sem saber que ele tava do meu lado. Renan, cuidado. Oi. Ah, ele me escuta. Não, gente, tem um botão aqui que eu não sei como chegar. Tem dois armários se enrabando aqui, né? Isso é um problema. Às vezes tem que trepar nos armários. Ah, tá, tá. Ok, isso. Achei um botão. Talvez eu tenha apertado ele, mano. Tenho certeza. Ele não ficou verde. Nossa, que merda é essa, irmão? Mano, como é que eu vou chegar nesse botão? Ai, meu Deus. Cara, e aí? Tem que tentar apertar. Já apertei dois, já. Calma, tem um caminho aqui, tem um caminho aqui, tem um caminho aqui. Cara, como é que você tá vindo tão rápido aqui, velho? Mano. Meu Deus. Meu Deus. O Guinness, com certeza, deve estar fazendo merda. Guinness, não trola, não trola. Cara, que level design é esse? Eu duvido alguém apertei esse botão aqui, mano. Duvido. Meu pau no teu... Opa, consegui. Esquece. Não, não consegui. Apertei três botão. Onde você tá? Cara, eu buguei. Eu buguei mal. Eu tô aqui, ó, na porta. Calma aí, eu buguei, cara. Calma aí. Qual porta? Aqui ó, vem cá. Aí, achei, achei, achei. Devilman, obrigado pelo superchat. Mano, boa sorte, boa sorte. Valeu Devilman, obrigado demais pelo superchat, mano. Onde você tá? Pera aí. Eu não consigo... Ah, o botão tá ali, ó. Tem nada aí, tem nada aí. Abaixa, abaixa! Ah, ele não tá aqui. Ele tá lá. Ah! Tamo junto Devilman. Como é que você tá aqui? Passa de lado! Ele foi lá pra outra sala. Ele foi lá pra outra sala. Ah! Dá pra passar de lado, cara! Meu Deus! Pô, Gabs! Caraca, não me deu... Ah, eu! O bicho aqui passa de lado! Ah! Obrigado, C节. Deixou eu ai pegar outro aqui, véi. A administrators ligam muito bem. Caraca, falei. Ai, é pronto, Ben! Isso, isso, corre! Ah, é pra correr peraí! A gente mas abre aparece? A beição em quando,หนuei! Eu desmo... Negliam demais para descansar. Eu desmoço outra TV, homo, é ninguém Wireariamente. Ai meu Deus do Siberia vai entregar recta, chega. Samara? Samara? Na moral, sacanagem, 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 sacanagem. Olha, ó, abri, abri... Eu apertei quatro botão, né? Tem um telefone tocando, tem um telefone tocando. Atende essa porra, então? É a Claro, mano. Atende? Não, então não atende, né? Você é a Claro? Porra, foda-se. Não, a Claro não, pelo amor de Deus. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ó, a Claro já me ligou daí também. A não ser que ela queira me patrocinar, porque aí, pô, atendo com certeza, viu irmão? Não, aí que eu nego mesmo. Ah, já apertaram aqui. Oi? Você não quer... Não vai por mim. Eu acho que sim. Patrocínio? Patrocínio o quê? Abriu aonde, irmão? Na casa do segundo. Corre aí, corre aí, mano. Vai, corre lá. Aí, achei. Já foi os botão? Acho que sim. Tá aí, aí, meus cobres. Vale! Vale! Tange seus dois. Vai correndo, vai correndo, como se a vida depender esse dia, porque na verdade ela só depende mesmo. Vamos, vamos. Nossa! Ok. Uhul! Bora, corre! Nossa... Lanterna, péssimo momento pra palhar agora, hein, porra. Ô, lanterna, desgraça. Aí, beleza. Chegamos, chegamos. Aê, passamos também aqui. Tamo descendo, tamo descendo de novo aqui. E o SC... Ô, carai. GG? GG, vamos. Guinness, pelo amor de Deus. Ah, eu uso, pai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o... O Quark morreu, pô. O Quark tá trolando. Nossa, vai pro inferno, você, seu demônio. Três demônios ficando lá. Ai! Chiu! 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 Fica lá brincando com o bicho lá. Hã? Hã? Pera aí, ficava o quê? Fica assim, ó. Hã? 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 Conseguiu? Sincronia? Meteu. Vamos lá, bandido Solzones vai na frente aqui. Bora. Bora, calvo. Os caras brincando de... Sigam minha calvície. Sigam o brilho da minha careca. É, pulando vai mais rápido mesmo. É, porque eu passei no Solzones. Nossa, eu quase morri de ataque cardíaco aqui porque eu não disse, tá? Ó, tem coisa aqui, hein, gente. Aqui pra cima. Pera aí que eu tô cansado. Bom, se tem esse corredor, não é à toa. Tem que ter coisa aqui nesse banheiro. Ah, eu tô com o Renan e o Guinas aqui. Por que eu tô com o Renan e o Gabs? Mr. Guainas. E o Guainas. Será que é? Mr. Guainas. Ah, na água. Acho que é mais rápido ainda, tá? Na água? Guinas, o testador de coisas dos jogos. O cara quebrando Roblox no meio. Mr. Bugas. No! Caramba. Que isso aqui? Nossa, eu caí ali. É morte, hein? Cuidado. Não dá pra cair. É um vidro. De Benderick Pestini aqui, né? Tava só testando você. Pô, tem uns dutos aqui, mano. Fio não, duto, isso. Valeu, Barney! Muito obrigado, aí. Mr. Guainas. Presidente? O Joe... Eu vou em você, hein? É calvo, né? Cara, qual é a boca do dia? Que... Calvo! Que que é isso? Nós calvos temos que nos unir, cara. Tá certo, mano, tá certo. Nós calvos já nascemos pobres, porém... Ah, vamo lá. Tô chegando com vocês aí, cadê vocês? Eu tô no meio de um esmulto aqui, esquisito, mas... Eu... Eu... Peraí! Quem é isso aqui? Eu achei alguém aqui, meu. Não sou eu, eu tô com o Gabs, não, eu tô com o Gabs. Pera, então... Irma não abre. Pera, vocês lembram que falaram que tinha um aleatório? Ah, lembro. Ah, não. Ah, não. Tá. Ó, eu achei... Quem é esse otário aqui na minha frente? É a sua irmã. É o Guinness. Ah, oi. Mano, de todos eu fui seguir o Guinness, é sério. Não tem nada aqui, mano. Por que que tem isso aqui, se não tem nada aqui? Tem uma mula aqui. Ai... Meu Deus! Caralho, eu achei que era aqui, velho. Obrigado. Eu e o Renan somos os mais sages de achar. O Renan é calvo e eu sou amarelo. Obrigado. Os outros... Não, o Gabs tem óculos. Eu só acabei de caixa. Então, vocês dois acabei de caixa. O Core é o calvo quadruplo, mano. É o cubo calvo. Eu sou o cubo calvo, exato. Eu nem sei se eu tô indo certo. Ai, que susto, caralho! Calvo desgraçado! Nossa, que susto maldito, velho. Receba. Souzones, eu vim daí, mano. Ele vai voltar lá pra sala que tava a gente lá no começo. Puta merda. Que que tem que fazer aqui? Que tem esses cano do cacete aqui? Então, já é a segunda sala que eu acho aqui que tem... Ó, olha pra cima, olha pra cima. Quem que tá aí numa piscininha? Quem tá numa piscininha? Sou eu. Kikori, olha pra cima. Tô vendo você aí. Então, eu cheguei aqui agora o objetivo... Pera aí, Gabs. O que você tá fazendo? Eu já tô no lugar de ter uns três de tubo já. Amarelo, rosa e o outro. Ô, Gabs. Como que cê... Como cê subiu no cano? Hã? Que cano? Como cê subiu no cano? Aqui, acabou. Aqui, acabou. Mano, eu tenho certeza que é de propósito, não é possível, cara. Não tem como, cara. Tem que ser de propósito, velho. Olha esse moleque, cara. Ele é da puta do caralho. É de propósito, Amarelo. Nossa, nossa. Eu juro que não foi, velho. Eu achei que eu tinha bugado pra ele, tá ligado? Não, não, não. Tem que ser de propósito. Aí cês falaram... Ah, meu nome é Sorza, cara. Eu sou muito engraçado! Hã? Hã? Eu te odeio, velho. Tem que ser de propósito, velho, não é possível. Não é, irmão. Não é. Eu sou burro de natureza, velho. Meu pai me fez mal. Tá, deve ter algum enigma aqui e eu não estou entendendo, mano. Oh! Para de rir, filha da puta! Cheguei numa área aqui. Eu vi isso todo em teatro, olhei pra cima, vi o cano. Que cano? Não, eu achei que cê é bugado por isso, velho. Será que tem alguma parede... Ué, quem passou? Achei. Achei a saída. Cara, eu simplesmente segui no mundo de cano. É isso aí. Não achei nem bicho. Tá bom. Ah, eu também não achei bicho... Eita, porra. Cara, parece que era bicho. Eu gostaria muito de parar de jogar agora. Caraca, mano. Meu nome é Renan, eu sou cagão. Eu não entendi. Você acha que eu estou fazendo uma piada, senhor Guinness? Sim. O maluco está se cagando e você está rindo, senhor Guinness? O maluco está cagando e você está rindo. Isso é meme? É meme do Coringa. Olha, a gente pode subir no espinho. É meme, sabe? É meme. Cai de bunda no espinho e vê o que acontece, mano. Você cai igual o Sonic, mano. Que nem esse aqui com o no cano? É. Filha da... Tem bicho aqui? Acho que tem, mano. No meio dos espinhos. Pelo que eu entendi no desenho, tem. Pera, pera, pera. Vitor Araújo falou que o monstro daqui rouba a pele. Mas eu sou um boneco. Pois é, a gente não tem pele. A pele que é... A gente é bonequinho de Lego, pô. O bonequinho de Lego, no máximo, tira a cabecinha. Se ele roubar um pouco, isso aí é complicado. Não, se ele roubar minha calvície, daí nós vamos ter que conversar, velho. Eu paguei por essa calvície. Ou, ou, ou uma CNFT? Não, pelo amor de Deus. Ah, sei lá. O cara, que câmera fudida. Pera, pera. Achei uma parede ali. O Gabs, ele tem óculos, é isso? Deus! Meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Tá, pelo jeito mata. Gente! Pera, agora é que eu entendi? O Sozones virou bicho. O Sozones virou bicho. Tá, o Sozones é o bicho. Não chega perto do Sozones. Não chega perto do Sozones. Mano! Mano! Caralho! Nossa, eu vi, eu, eu, eu... Ah, Gabs. O bicho agora é o Gabs. Sai de perto do Gabs. Tá me zoando? Não, não, não. Tô falando sério. O bicho agora é o Gabs. Ele tá com a skin do Gabs. Caralho, velho. Ah, agora eu entendi por que derrubar a pele, a skin, né? Ah, Gabs, não chega perto de mim, Gabs. Tá, eu tô chegando. Agora o Gabs tá lá em cima mesmo. Cara, ó, se for o Gabs, eu quero ouvir no mínimo o assovinho. É o Gabs aqui, hein! Sai, Gabs, sai! Sai daqui! Não, o Gabs tá do meu lado. Não, não, eu tô aí, eu tô aí com vocês. O Gabs tá do meu lado. O outro Gabs, porra! Sim, eu tô falando que é pra vocês afetar os Gabs. É o Gabs 2, sai daqui! Aí, esse moço é legal, tá? Para de assoviar, Gabs, filha da puta! Sai daqui o Gabs 2, sai! Pera, esse aqui é o Gabs. Ai, ai, ai. Agora saiu. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele, mano? Ele tá atrás de mim! Me mamou. Ele corre? Ó, se vier um quarry... Agora ele é eu, ele é eu! Vocês viram a cabeça de caixa! O quarry que parece o Gabs, inclusive. Toma cuidado. Ele liberou esse caminho, né? Não, não! Eu não tenho óculos, porra! Eu não tenho óculos! Então, mas vocês parecem. Opa! Achamos, 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 achamos. Tamo na câmera secreta, gente! Bora! Achou eu ou achou o... Ou a saída? Não, mano, acho que é a saída. Parece saída isso aqui. E aí, meu nobre? E aí, mano? Ahn... Ixi, não sei, gente. Ah, vamos seguir aqui a câmera secreta, basilisco, aí. Oi, sou eu! É só eu! Sou 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 eu! Tô te vendo aqui. Você é um monstro. Não, não. Alguém... Eu vindo de longe. Torço o teu pescoço, filha da mãe. Sem backseat aí, chat. Sem backseat. Sem backstreet, boys. Por que vocês me desceram? Aí o bicho vai vir. Socorro! Mas ele já é você, rei. Pode ficar tranquilo. Mas vocês, eu se confundi. Ai, que legal. Voltei pra entrada, gente. É só assoviar que tá tudo certo. Aqui é a entrada também. Aê, sou eu. Não, quem tá com a lanterna... O monstro não segura a lâmpada, gente. Lanterna, coisa. Pô, o Gabs 2 ficou me perseguindo eternamente, velho. É a entrada, é a entrada. Eu voltei pra cá também. Aí é foda esse lugar aqui, hein. Facilmente me perco. Caramba, velho. Da hora esse level aqui. Esse aqui eu achei massa. Ó, o Luciano Davi falou que não assovia que ele segue. Opa, peraí. Vamos testar. Tranquilo, tranquilo. Os caras tudo lixo, né? Tava muito fácil mesmo, né? É isso, velho. Eu não sei onde ele tá, mano. Eu não sei onde a gente tá. Esse é o problema. Opa, vambora. Valeu, Luciano Davi. Tamo junto. Obrigado pelo superchat. Valeu, também. 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 Valeu, Neymar. Tamo junto. Obrigado pelo membro. Opa, opa, opa. Eu ouvi ele. Ele tá pra direita. Ele fez tundundum. O passo dele é firme, pelo jeito. Ah, tá, pô. Ele tem passos largos. Puta, eu tô seguindo justamente quem? O Corey. Tô seguindo o Guinness. Eu não sei. É ele! Corre de mim! Corre! É ele! É o impostor, safado! Ele tá atrás. Ele tá atrás. Ai, peraí. Ai, eu me separei com força. Ai, fudeu. Tá curioso aqui, né? Tá, tá estranho isso aqui. Ah, subia, subia. Ah, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Sou eu! Aqui não vai ter nada, não. Meu Deus, tem nó atrás! Ele me matou de novo. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Ah, não. Subia, subia. Não posso. Ele tá do meu lado. Ele vai me empurrar! São os outros, são os outros. Conhece aqui, meu amigo. Oi. Olha lá o Corre. Ah, morri. Vem cá, cara. Ele agora sou eu. Ele sou eu, ele sou eu. Tá, agora ele é o Guayna. Tá. Meu Deus, que bicho horroroso. Eu não sei se tem alguma coisa aqui, não. Bicho marditinho, mano. Pô, 40 reais de novo! Brincadeira. Vambora? É, mano. Eu entrei numa água aqui. Opa, ele tá... É, o Guinness... A moça tá acordada? Ai, atrás! Ai, caralho! Que susto, mano! Eu avisei, eu avisei. Mas você avisou, ele tava atrás de mim, porra! Lógico, porra! Porque eu só vi ele quando tá... Ai, eu... Peraí, peraí. Ele é o Renan, então. É isso. Agora ele é o Sorzones. Ele é o Super Calvo. Mano, deixa eu comer um espiritinho aqui, velho, que eu tô com fome. Pô, mano, onde é a saída dessa bosta? No seu... Beleza. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô preso. Ele tá do meu lado. Ele não me deixa sair. Ele tá parado com a calvície na minha cara. Eu vou morrer! Sinta o poder do Calvo, Beggs. Puta... É, fui de base, gente. Fui de base. Cara, tem alguns pontos que você pode sair e olhar através da parede, hein? Não sei se isso ajuda. Mano, eu tô paradinho aqui. Ele tá parado na minha frente. Eu acho que ele me perdeu, velho. Eu acho que ele é meio cego ali de Calvo. Meu Deus. Eu acabei de ver o Renan ali, Calvo. Gente, ó. Eu só queria falar uma coisa. Eu prendi ele aqui, tá? Eu prendi ele. Foi você, foi eu. Ó, subi aí. Acha a saída porque eu prendi ele. É só isso que eu queria falar. É, o problema é se a saída for lá, né? É, então. Não, aqui não é. Aqui não é. Eu tô num beco sem saída com ele. Ih, saiu. Fudeu. Desbugou, desbugou. Um beco sem saída. Ih, ele saiu. O pior bugador do mundo. O pior beco sem saída do mundo. O pior beco sem saída do mundo. Não, ele... Peraí, 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 peraí. Mano. Ah, que... Fui beitado. Fui beitado pelo cenário. Tomara que eu morra. Na moral, velho. Eu tenho que morrer depois dessa. Não, real. Real. Eu pensei que... Não, eu pensei que era uma alavanca. E em volta tinha um contorno amarelo. Eu não sei se alguém subiu mesmo. Eu tô correndo dessa pessoa aí. Não, ele tá aqui comigo. Ele tá aqui comigo, gente. Ele tá paradinho olhando pra parede, velho. Ó, a pergunta que não quer calar. Vocês falam assovia ou assobia? Ah, os dois. Foda-se. Eu não tenho preconceito. Ok. Ok, forte. Ó, eu tô assoviando. Só pra vocês saberem onde eu tô. Porque eu tô com ele aqui. Ele tá parado. Ele tá travado aqui, ó. Não parece ser... Não venham pra cá. Foda que a gente não sabe o que fazer. Corna! Que merda! Meu Deus. Eu já tô chintado já com essa câmera, sério. Eu tô maluco tentando achar essa... Olha, peraí que tem um poste de ponta cabeça aqui. Ele saiu, ele saiu. Nossa! Cheguei de volta na entrada. Calma. Que saco. Eu acho que eu achei. Gente, ele vazou. Entra logo, Corey. Ele vazou. Assovia! Sou eu, sou eu. Não, eu não sei se é aqui. Pelo que eu sei, ele até agora tá com a pele do Solzones. Ele tá com o Solzones. Ele tá com o Solzones. Vocês virem um calvo, desconfia. Ah, eu fui pro início de novo, velho. Eu sou horroroso. Achou, Corey? Não sei se é, mano. Tô só seguindo. Achei uma parte roxa aqui. Peraí. É isso aí. É isso. Não é isso. É a única coisa. Achei! Nossa, tava de cara com o bicho. Caraca! Ó, eu segurei o bicho por quase 10 minutos, viu? Só queria falar isso.